Olá meus amores e minhas amorinhas, tudo bom meus amores? Espero que sim, nesse ano mais um vlog não estou pelada Eu estou com um cropped já pra mostrar a barriga pra vocês, que vocês sempre pedem pra mostrar a barriga Mas antes de começar o vídeo não esquece do like, se inscrever aqui embaixo e bora pra mais um vídeo, gente O vídeo de hoje é um vídeo que foi muito pedido, assim, não foi só um pouquinho pedido, foi muito pedido Que é o tour pela cômoda da Baby, que está aqui, então vamos fazer esse tour tanto pedido pra vocês Eu vou deixar aqui meu Instagram, se você quiser acompanhar todos os passos da minha gravidez, o nascimento da Alice Vai ter no canal, mas no Instagram eu posto coisas ao vivo em tempo real, então segue meu Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês E bora pra esse vídeo, gente Vamos começar aqui, gente, tem o meu remédio, os fatos verrosos, mas é porque todo dia de manhã eu tomo e eu deixo aqui Pra mim não esquecer, então ele fica do lado da minha cama, pra quando eu acordar eu já tomo meu remédio Então ele não faz parte da cômoda Bom, gente, vamos começar Primeiro, aqui eu separei essa caixinha Que eu acho que vão ser as coisas que eu mais vou usar na Baby, eu acho Depois que ela nascer aqui eu realmente vou saber as coisas que eu mais for usando Mas aqui em cima eu coloquei essa caixinha aqui, eu separei o que aqui dentro? Os lenços umedecidos, que são os lenços de recém-nascido, então eu já separei eles dos outros Porque esse daqui ela vai usar nos primeiros dias de vida dela Então os lenços umedecidos recém-nascidos ficam aqui Aí aqui também fica essa bolsa térmica reutilizável pra quando ela tiver cólica É, vamos saber se funciona mesmo, né? Tem bebês que funcionam e outros bebês não funcionam Mas eu também quero deixar aqui, deixei aqui pra mim testar nela quando ela tiver com cólica Quer dizer, espero que ela não tenha, né? Mas se ela tiver Aí eu coloquei aqui cotonetes, eu coloquei nesse papelzinho Nesse plástico pra não ficar pegando poeira aqui Porque ia ficar, eu tinha colocado nesse potinho aqui, né? Só que ia ficar pegando poeira, enfim Aí o que que tem mais? Aqui também tem algodão Aqueles quadradinhos de algodão, eu decidi comprar desses daqui Mas vocês acompanharam tudo aí, enfim Só pra vocês saberem as coisas certinhas Deixa eu tirar esse carregador, porque esse carregador é meu Bom, vamos lá Esse aqui também não é dela Aí aqui também eu deixo este sabonete líquido Hora do sono da Johnson's Que eu comprei pra testar, então eu deixo ele aqui Porque eu quero muito testar nela Aí eu deixo aqui também Vamos lá, o que que tem mais? Aí aqui tem uma chupetinha Ela tá toda solta, aleatória Mas quando for usar, vou ferver, né? E se eu for usar chupeta, né? Que ainda não sei se eu ia utilizar nela Aqui também tem um soro fisiológico Porque é muito útil o soro, né? Para bebês Então tem um sorinho pequenininho aqui Que eu gosto de deixar aqui Tem um mousse de banho orgânico Que eu recebi dessa marca Solvie, eles enviaram pra gente Almoço orgânico De recém-nascido Então eu quero muito testar nela também Então eu já deixei separado aqui Até porque é de recém-nascido, né? Para os primeiros 28 dias do bebê Então deixei aqui separado Aqui tem um pulseirinha e colar de ambar Para quem não sabe o que que funciona Pesquise aí na internet Que eu também... Eu já expliquei, mas é uma coisa um pouco complexa Que é colar de ambar Então ela tem um colarzinho dela E eu deixei separado Deixei separado aqui Para ela usar depois Bom, aqui também tem O shampoo e condicionador Da... Zero A2 Zero A2 Essa marca aqui Que eu mostrei para vocês De bebês Por mais que ela não vai usar agora Ela vai usar só mais para frente Porque geralmente recém-nascido Não usa shampoo Nem condicionador Aí este daqui É o condicionador E este daqui É o shampoo, gente O cheiro deles é maravilhoso E eu recebi muita indicação Desse produtinho aqui Muitos de vocês me indicaram Falando que era muito, muito, muito bom Então... É... Está aqui para testar Bom, o que mais? Aí aqui nessa cestinha aqui Tem uma escovinha E eu acho que ela vai nascer bem cabeluda, gente Sinceramente Eu acho que ela vai nascer cabeluda E uma escovinha assim de cabelo Eu vou pentear uma escovinha assim Para ela pentear os cabelinhos dela De bebê mesmo Temos uma pomada da Hipogloss Que, na verdade, muita gente falou Que não gosta dessa pomada aqui Mas eu só vou saber quando eu testar na Baby Então, uma pomadinha Hipogloss Uma pomadinha para mim Que é de lanolina Que é para machucados nos seios Se eu tiver algum machucado no seio Resultado da amamentação Essa pomadinha aqui é para aplicar Eu lembro que eu recebi Ela bem quando eu descobri que eu estava grávida É uma pomada importada Então ela é muito boa Muito boa mesmo Enfim Aí aqui também tem uma tesourinha E o cortador de unha dela Confesso que eu vou ter medo de cortar as unhas dela, gente Mas tem que cortar Porque eles se machucam com as próprias unhas, né Então é necessário manter as unhas do bebê sempre cortadinhas Enfim Aqui também tem uma colônia Mamãe Bebê da Natura, gente Ai que delícia Esse cheiro é maravilhoso A gente dá vontade de passar em mim todos os dias Eu que tenho vontade de passar E também um sabonete Natura também Esse daqui também é da linha Natura Mamãe Bebê Ah, gente, também outra coisa super importante Que eu esqueci de mostrar para vocês A pomada desse Tim Que é a pomada de assaduras também importada Muito boa Acho que é uma das melhores que existem no mercado Vocês me indicaram muito, muito, muito Então tem essa daqui Ela é um potão, ela é importada Ela veio lá de fora Então assim, ó É um potão, gente, muito pesado Eu acho que vai durar por muito tempo Pelo menos a moça que enviou para a gente Falou que essa pomada dura horrores Até porque, gente, ela é muito pesada Vocês não tem noção E não parece tanto na câmera Mas o pote é muito grande, tá vendo? Quase minha mão inteira Então é isso Bom, agora começa as gavetas Então vamos começar pela primeira gaveta Ó, gente, meu Deus As roupinhas já estão todas arrumadas Eu vou tentar colocar a lanterna para cá Para ter uma iluminação melhor para vocês Mas eu acho que tá bom Bom, meus amores, essa é a primeira gaveta E a primeira gaveta, basicamente, minha sogra que arrumou Então, eu queria separar por tamanho Como eu falei para vocês Que eu queria colocar as etiquetinhas aqui R, E, N, P, M Mas aí ela arrumou desse jeito E depois eu fiquei com dó de desmanchar Então acho que eu vou deixar desse jeito Porque, basicamente, eu olhando para os bodies Eu sei quais são os tamanhos dele Então acho que não vai ficar tanta bagunça Mas aqui ela colocou os bodies Ó, tem bastante body aqui Aqui, ó Acho que essa daqui é só de body Eu não sei se ela separou por body De manga longa E manga curta Acho que esse daqui é só os bodies sem manga Não Os de manga são esses daqui do cantinho E aqui são o quê? E aqui também é tudo body, gente Ó, tudo body nessa gaveta Só que esses daqui são os sem manga E esses daqui são os com manguinho Gente, também tem esse negocinho aqui Que ele tem um cheirinho Eu gosto de deixar aqui para perfumar a gavetinha Fica com cheiro Gente, é um cheiro muito gostoso Um cheiro de talco de bebê maravilhoso E aqui tem Tava na gaveta também São dois babadores Mas esses babadores eu vou deixar em outro lugar Na verdade tem quatro babadores aqui, ó Gente, eu amo flamingos Vocês perceberam, né? Meu Deus do céu E aqui também tem outro babador E um par de sapatinhos dela Que está perdido aqui, ó Mas eu vou deixar aqui na primeira gavetinha Por enquanto depois eu arrumo um lugar para colocar ele E basicamente na primeira gaveta só tem body Vamos lá que eu não quero que esse vídeo fique com 80 minutos De duração Bom, gente Aí aqui na gaveta de baixo tem macacões Alguns restantes de body que não couberam na primeira E aqui tem mijões e calças Então aqui, ó Tudo mijão em calça, tá vendo? Tem bastante até E basicamente, gente As roupas que ela tem A maioria é de um a quatro meses E tem algumas que são uns tamanhos bem maiores Mas ela não tem Na verdade eu até acho que ela não tem tanta roupa Eu acho que ela tem até uma quantidade mais ou menos Mas aqui tem macacões Eu lembro que eu comprei esses macacões Então aqui é tudo macacão de frio, tá vendo? Tudo macacão de frio Onde a gente mora é um lugar que faz muito frio, gente Mesmo com o sol na rua Dentro de casa é muito gelado Então eu investi muito em comprar bastante macacão de frio Pra minha filha não passar frio, né? E aqui tem alguns conjuntinhos que ficam juntos E alguns macacões também E alguns body também que não couberam na primeira gaveta Bom, na segunda gaveta é isso Como vocês podem perceber, gente As gavetas são super pequenininhas Então não cabe muita coisa em cada gaveta Mas tudo bem Aí na terceira gaveta O que que temos aqui? Temos bastante fraldinhas Inclusive acabei de pegar para algumas fraldas também Pra me guardar Então tem muita fralda ainda pra guardar Aí aqui, gente É tudo coero É fraldinha, tá vendo? Aí aqui também tem mais um cobertorzinho dela Aí aqui tem o meu sling Pra me carregar ela no corpo Pra eu carregar ela no corpo Aqui tem... Ali pra baixo ainda tem mais fraldinhas Tem, tipo, várias coisinhas bonitinhas Aqui tem a naninha dela, gente A naninha dela Que coisa mais linda Que coisa fofa Tudo bordadinho, gente Ó, tudo com o nome dela, tá vendo? Ó, tudo personalizado E aí, ó Nessa gaveta tem essas coisas aqui Então basicamente de roupa, gente Ó, as roupas dela coubem basicamente em duas gavetas Antes de mostrar a última Eu queria mostrar o que tem aqui do lado pra vocês Bom, gente Basicamente aqui do lado é o estoque Aqui, na primeira parte Temos um mordedor Que eu comprei pra ela Não resisti Eu fui em uma loja Eu falei, não Eu preciso comprar um mordedor Então eu comprei um mordedorzinho de pezinho E este chocalho aqui, ó Que faz... Faz barulhinho Este daqui é pra dois meses E o mordedor basicamente é pra... Desde que ela nascer Se ela quiser morder É... É bom pra eles se distraírem, né? Então tem esses dois aqui Aí dentro dessas cestinhas... Gente, vocês perceberam que eu amo essas cestinhas, né? Elas são ótimas pra organização E que dentro dessas cestas Só tem fraldas RN Que eu separei Pra já deixar no esquema As RNs São as primeiras que eu vou utilizar, né? Então eu já deixei tudo separadinho aqui Pra ficar fácil Quando eu for precisar usar Então tem essa daqui E aqui tem a bomba de tira-leite, gente A bomba de tira-leite automática Então tem aqui Que também ajuda muito as mamães, né? A bomba de tira-leite E na primeira parte é isso Aqui na segunda, gente Não tem muito o que mostrar Só tem lenço umedecido Tipo, só lenço umedecido Lá atrás tem um monte de lenço umedecido Aqui também tem um monte de lenço umedecido Que é o nosso estoque E ainda tem um monte de lenço umedecido ainda, gente Ainda tem um monte que não tá aqui Tem várias coisas guardadas ainda Então, assim, ela tem muita coisa, gente Aí aqui embaixo, gente Lá atrás, como vocês podem perceber É tudo sabonete Tudo sabonete e produto de higiene Ali também tem um absorvente pra seios Também ali embaixo E aqui, gente É uma caixa da Pumper Cheia de lenço umedecido também Que é o nosso estoque Então, gente Quando eu falo pra vocês Que a bichinha tem lenço umedecido Eu não estou brincando E aqui, ó Como vocês podem perceber Tem lenços umedecidos de diversas marcas Tem essa daqui da Epopó Tem da Johnson Tem da Lulay Tures Tem da Galinha Pintadinha Tem um monte Que a gente ganhou no chá de bebê Então, diversidades aqui Não vai faltar Gente, se você estiver ouvindo latido de cachorro É o meu querido cachorro latindo Lá no portão Mas, assim, tem que gravar, né? Fazer o quê? Bom Basicamente A última gaveta, gente São coisas e roupinhas Que ainda não estão lavadas Motivos Essas roupas que estão dentro desse saco São roupas de um ano de idade E, como eu falei pra vocês Eu não vou lavar roupa de um ano de idade agora Pra depois ter que lavar de novo Então, essas roupas aqui Eu ainda não lavei Tem algumas ainda que eu pretendo lavar Tem esse conjuntinho aqui maravilhoso, gente Que coisa mais linda esse conjuntinho aqui Tá vendo? É... Que vem junto com a Leg Johnson É um conjuntinho Ele é tamanho pequeno Então, esse daqui eu ainda vou lavar Tá vendo? E algumas mais aqui, ó A maioria eu vou lavar, na verdade, ó Só esse saco que não tá aqui Porque tem roupa ainda Que ali, ó O primeiro... A primeira roupinha dela de... Do mês-versário Do primeiro mês-versário dela Aí aqui tem uma touca Quem me acompanha vai lembrar Uma touca que eu comprei Touca mamãe e bebê Que é uma touca pra mim Uma touca pra ela tirar foto Que são duas toucas iguais Pra gente tirar foto combinando Sabe? Então, algumas coisas... Todas as coisas que estão aqui Ainda não estão lavadas Que eu ainda vou ter que Tirar um tempo pra lavar Tá vendo? Ó E assim, como eu falei pra vocês Gente, a comanda dela é super pequenininha Tá vendo? Nem tem tanta coisa assim Sabe? Às vezes eu recebi... Ia recebendo coisa Tipo assim E falava Meu Deus, quanta coisa Mas basicamente, gente De roupa ela só tem a primeira E a segunda gaveta Tá vendo? E são... Tipo... A gaveta é super pequena Sabe? Tá vendo? Então, é isso, gente Como eu falei pra vocês Esse é o jeito que tá a comanda agora Talvez depois que ela nasce Muda coisas de lugares Percebendo a necessidade Das coisas que eu mais vou usar Ou pode ser que tenha coisa Nessa cestinha aqui Que eu nem cheguei a usar Ou tem coisas que eu ainda vou usar E ainda não tá aqui Que eu só vou saber Mesmo quando ela se nascer Então, essa organização Acho que depois Pode ser sim que mude E depois, enfim Eu vou sempre estar organizando A comanda dela Vocês vão estar acompanhando aí Nos vídeos aqui do canal Que eu sempre gravo pra vocês Não deixo de gravar nada, gente Por isso que é importante Ser inscrito no canal E ativar o sininho Pra não perder nada Porque com o sininho ativado Às vezes até com o sininho O YouTube não envia vídeo, né, gente Imagine sem o sininho Então não esqueçam de ativar o sininho Enfim, chega de falar Espero que vocês tenham gostado Do tour pela comanda da baby Meus amores Um big beijo Muito obrigada por assistir E a gente se vê no próximo vídeo Tchau